Eeeh mulher! Vamos de maquiagem fácil, incrível, linda, deslumbrante, com produtos baratinhos? Vem comigo! Eu sempre começo a maquiagem hidratando a pele, fazendo toda a preparação de pele que já tem tutorial aqui no canal, vou linkar aqui embaixo pra vocês e eu faço o contorno da sobrancelha e o corretivo nas olheiras pra camuflar que minhas olheiras, tanto a pálpebra quanto as olheiras são mais escuras e aí eu vou preenchendo a sobrancelha com dupla sobrancelha aqui no canal tem um vídeo de como eu preencho, defino, limpo, enfim tudo que eu faço na minha sobrancelha é até tutorial aqui no canal eu vou linkar aqui embaixo pra vocês também e de corretivo eu coloquei duas gotinhas de óleo de coco nessa paletinha da Maxi Love pra poder deixar ela mais dissolvida, porque ela é um pouco grossa e fui fazendo aquela iluminação e contorno que eu ensinei pra vocês também aqui no canal tudo que eu ensinei pra vocês, né? que é mais um resumão e dicas de produtos baratinhos pra vocês arrasarem nesse ano novo e aí eu vou comuflando a olheira, fazendo um triângulo pra cobrir a olheira e utilizar esse corretivo em creme, eu gosto muito porque tem uma alta cobertura uma cor mais escura, eu fui fazendo os contornos do rosto eu tenho essa parte pra deixar mais magrinho, no nariz tudo que você quer esconder e aprofundar, você utiliza uma cor escura dois tons acima do seu tudo que você quer iluminar, esclarear, trazer pra frente você usa dois tons mais claros que o seu tom de pele de base eu tô utilizando essa E5, que é exatamente a minha cor da Ruby Rose fica certinho no meu tom de pele algumas pessoas têm que dar espinha com toda essa base então vale a pena você dar uma observada antes de utilizar depois de utilizar também, se vai ter espinha depois mas o segredo pra não ter espinha com nenhuma base é limpar muito bem o rosto não adianta só querer limpar a maquiagem toda com o lencinho descido e achar que tá linda e plena, amor tem que limpar muito bem a pele e essa base, ela tem uma cobertura incrível sério, é surreal de como que ela tem uma cobertura alta eu pego um pó mais clarinho pra assentar o corretivo e fazer aquela sequência baked que é meio que assar o corretivo com um pó por cima mais claro isso ajuda a não craquelar o corretivo que você aplicou iluminar e faz durar mais também a paleta eu vou usar essa paleta da Belle Angel que ela é apenas maravilhosa é uma paleta que vale super a pena é barata, tem cores incríveis e sério, é amorzinho no coração você faz várias maquiagens com ela em tons quentes e eu vou utilizar tons de marrom pra fazer o côncavo e com esse pincel gordinho da Quentes Berenice é um dos melhores pincéis que eu tenho pra esfumar sombra esse bronzer da Belle Angel que também dá pra usar como sombra gente, eu não tenho essa besteira não, tá? não é porque eu pra usar um pó compacto ou é um contorno que eu só vou usar com uma função que ele fala que é maquiagem é isso você recriar e utilizar as coisas do jeito que funciona pra você e eu vou utilizar esse vinho vermelho marrom terra marrom telha pra poder fazer um pouco mais do côncavo e o segredo desse côncavo é esfumar bem e fazer esse degradê entre os tons de marrom você não precisa usar 50 tons de marrom mas é bom ter pelo menos um mais escuro e um mais claro pra fazer o degradê e o esfumado ficar mais profissional no meio eu apliquei o corretivo de novo com o pincel sintético pra fazer aquela técnica de cut crease que é você cortar o côncavo e aí você consegue potencializar a sombra porque você aplicou o corretivo então fica uma base praticamente branca pra potencializar a sombra que você vai aplicar por cima apliquei um rosa clarinho nessa paleta da Belle Angel não, da Ruby Rose é um rosa cintilante bem clarinho no cantinho interno dos olhos e do mesmo eu vou aplicando esse mesmo rosa em toda a pálpebra onde a gente já aplicado já o corretivo aí você vai acender essa sombra então fica aí essa dica pra vocês se tem uma sombra que não é muito pigmentada aplique o corretivo antes e o sombra por cima pra poder potencializar esse efeito vamos usar glitter nessa maquiagem vamos aplicar um fixador de glitter é uma pastinha mas também pode ser um primer o corretivo também ajuda a segurar e um gloss de maquiagem também super ajuda qualquer coisa pegajosa vai lhe ajudar a fixar o glitter esse glitter que eu tô usando é da Fins Cosméticos e ele é muito, muito, muito bonitinho e aí você vai aplicando, depositando é só depositar esse glitter não espalha, não esfuma é só ir pressionando na pálpebra aquele medo do pincel de esfumar pra tirar a marcação e fazer o degradê caso tenha desfeito esfumado todo eu só fiz com um pincel então não tem que ter mil pincéis pra fazer uma boa maquiagem e delineado que eu amo mas se você não quiser ou não souber fazer já tem tutorial aqui no canal ensinando como fazer um delineado perfeito em passo super rápido mas se não quiser fazer também é opcional eu utilizei esse que ele é em caneta que eu amo delineador em caneta que é muito mais fácil de aplicar fica bem pretinho e é uma ótima ideia pra dar uma base pros cílios postiços cílios postiços e um pouco de pó pra selar essa maquiagem toda aqui no canal eu também tenho vídeo de como esfumar sombra como fazer delineado gatinho e como aplicar cílios postiços tudo isso eu vou deixar uma playlist aqui nos cards pra vocês de como se maquiar que eu ensino passo a passo é praticamente um curso online de maquiagem e esse iluminador da Belly Angel é apenas maravilhoso e também super baratinho ele brilha muito pra maquiagem assentar tudo fica com cara de natural eu aplico essa água termal que eu já ensinei a fazer aqui no canal como também esse olhinho que eu tô aplicando na boca esse olhinho farsal e caseiro também já ensinei aqui no canal pra hidratar os lábios e a pele também tudo que eu já ensinei aqui no canal eu vou linkar nos cards aqui em cima pra vocês e na descrição do vídeo também pra todo mundo sair linda plena maquiadíssima nesse ano novo e arrasem muito se esse vídeo foi útil pra você compartilha e manda pra aquela sua amiga que não sabe como se maquiar que acha que tem que ter produto caro pra fazer uma maquiagem linda e não com produtos baratinhos nacionais e acessíveis se você quiser fazer uma maquiagem incrível pra arrasar o ano inteiro um beijo se inscreva no canal se for nova por aqui deixe seu like e até o próximo vídeo tchau 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 tchau